Vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, a flexão aqui é de cabeça pra baixo, choque, choque, PM, PB, Gato, Cossack, 2018, Sertão, porra, ah, quero conhecer, quero olhar no olho da morte, vinte e cinco, 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 vinte e Relaxa a perna de lá Fica assim, fica assim Relaxa o bumbum Relaxa o bumbum, cara Peraí, rapaz Deita aí, deita Deita pra cá Deita pra cá Deita, porra Que agonismo, caiu batendo o bumbum Que injeção, macho Deita pra cá, deita Eita pra cá, macho Não olha não, relaxa, não vou deitar não Então fica em pé pra tomar Quer que eu aplique em tu? Vai, vai, relaxa Olha pra cá, olha pra gente aqui Olha pra gente aqui Tu tá só com medo Olha pra gente aqui, ó Vira pra cá, Venda, é tão brabo Vai, olha aí, ó Relaxa Calma, calma Deixa eu sair Vai Vai, eu sigo, vai Relaxa, ela vai limpar Com o álcool, calma Não quer agonismo Olha, não mexe não, viu? Não aguenta não Peraí, peraí Não, peraí Ora Olha a mão Ela não tem o dia todo Tem outros pacientes aqui Vai, relaxa aí Não deixa assim não Relaxa Não deixa não, não deixa não Se mexer vai quebrar a dor Vai quebrar a dor Entrou? Entrega aí, rapaz Entrou? 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 Calma, já foi, já acabou Já acabou Olha, nesse sentido Olha